...nesta segunda e nesta sexta, a sequência, e a sacanagem se derra uma barbaridade, né? Descobri que é aquela toma pra voz, rapaz, que realmente, é uma terra pra burro. 3 a 0 para a mexicana Iridia Salazar. Estamos com o início do segundo round, lembrando que são rounds de 2 minutos por 1 de descanso. Tchau.